Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo aí dessa linda pulseira feita no fio de silicone, tá? Pulseira de búzios, tá? Com búzios aqui no meio, que ficou um luxo, um arraso. Tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, bem fácil, bem prático, pra você que é iniciante, pra você que tá sem ideia de trabalhar aí com os búzios, aí eu resolvi trazer essa ideia bem legal aí no canal, tá bom? E desde já, se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal, pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos, tá? Obrigado sempre pelo carinho aí nos comentários, tá? Muitos estão gostando aí dos nossos conteúdos, eu fico muito feliz por isso, tá? Em especial a nossa querida Rosimar, né, que sempre tá deixando aquele carinho maravilhoso aí nos comentários. Beijo, fica com Deus, tá, linda? Deus abençoe sempre a sua vida aí, tá? Por esse carinho imenso que você tem aí pelo nosso canal, tá bom? Então, gente, se vocês também não me seguem nas redes sociais, vou estar deixando o link aí na descrição, tá? Corram lá me seguir. Então, sem mais delongas, vamos aos materiais e ao passo a passo de hoje dessas lindas pulseiras feitas no fio de silicone. Ó, gente, então os materiais que vamos precisar pra tá fazendo aí essa linda pulseirinha aí de pérolas com búzio vai ser de... Pérolas da número 5, tá? Mas vocês podem estar usando também a pérola número 6, eu vou usar essa cor branquinha, eu tinha feito nessa cor dourada, e agora eu vou fazer nessa cor branquinha, mas vocês podem estar usando a cor que vocês quiserem. Vou precisar de um búzio, tá, ó, ela é assim, o tamanho desse búzio é de 18 milímetros, medi aqui pra falar com vocês. Vou usar essa cor branquinha aqui, tá? Eu tinha feito na cor dourada e agora eu vou fazer com búzio na cor branca, que eu acho que vai ficar legal também. Vou precisar de dois pedaços de fio de silicone, daquele que estica, certo? Eu vou usar essa numeração a 05, mas vocês podem estar usando a 06, que também vai dar super certo. Eu vou usar essa marca que eu achei que é uma marca de qualidade e não arrebenta tão fácil aí o nosso fio de silicone, tá bom? Então eu vou precisar de dois pedaços com aproximadamente 30 centímetros cada pedaço, certo? Uma tesoura pra tá me auxiliando e um prendedorzinho aí, eu vou usar esse biquinho de pata aí só pra tá me auxiliando na hora de fazer ali, colocar nossas pérolas no fio, tá bom? Então somente esses materiais que vamos precisar. Eu vou tá cortando aqui meus dois fios de silicone com 30 centímetros pra dar início ao nosso trabalho. Ó, gente, então já cortei os meus pedaços aí com 30 centímetros de fio de silicone. E agora pra iniciar, gente, eu peguei aqui, vou começar primeiramente com um dos pedaços, certo? Então pra iniciar eu vou pegar aqui meu búzio, certo? E eu vou pegar a ponta do meu fio de silicone e eu vou passar dessa forma. Pode ver que ele tem essa abertura aqui no meio, tá? E a gente vai trabalhar com essas duas pontas aqui, essas duas laterais do nosso búzio, tá? E é bem facinho, ó, só vou passar aqui, ó, meu fio de silicone por dentro dessa abertura. Vou começar a trabalhar de um lado primeiramente. E daí eu vou igualar as duas pontinhas do nosso fio, dessa forma aqui, ó. Só vou igualar, ó, porque agora a gente vai passar as pérolas por dentro desses dois fios agora, ó. Tem que ficar por igual, certo? Os dois fios tem que tá por igual. E ele vai ficar assim, ó, não dá nem pra aparecer aqui o acabamento depois. E agora aqui eu vou tá colocando aí as pérolas, a cor, o tamanho que eu quiser pra tá decorando meu búzio. Pode ser até mesmo colorida as pérolas ou até mesmo miçangas também que eu acho que vai ficar bem legal, certo? Então eu vou trabalhar com a cor branca que eu quero que fica tudo padrãozinho, tudo bem igual, tá bom? Então, ó, é só passar, ó, as duas pérolas, as pérolas por dentro dos dois fios, tá? É igual eu falei pra vocês, a numeração do fio que eu estou usando é a 0,5, porque ele é um fio bem fininho e dá pra passar por entre as aberturas da pérola. É mais fácil pra gente trabalhar aí com os dois fios ao mesmo tempo, tá bom? Então aqui eu só vou passar, tá? Não tem segredo, é só passar a mesma pérola por dentro dos dois fios. É bem rapidinho também de fazer, é bem prático de fazer aí essa pulseira. Mais uma ideia aí pra vocês, iniciante principalmente, tá? Que tá sem ideia aí pra trabalhar com búzio, tá? Então eu inventei aqui, inventei não, trouxe passo a passo aí, né? Uma ideia aí pra vocês, também está fazendo, tá usando os búzios. Eu tenho bastante búzio aqui, eu não sei o que fazer com eles, então eu tô criando aqui ideias. Principalmente no fio de silicone que eu sei que vocês gostam. Então, gente, aqui eu só vou colocar as pérolas mesmo da número 5, tá? Eu vou colocar, até dar mais ou menos, 18 pérolas da número 5 desse lado. E depois eu vou fazer desse outro lado aqui também colocando 18 pérolas, certo? Então eu vou adiantar o vídeo, só colocar mesmo as pérolas no total 18. Ó, gente, então voltei aqui, já adiantei o vídeo. Então coloquei as 18 pérolas da número 5 cor branca no total aí, por dentro dos dois fios, tá? Então deu no total 18 pérolas. Agora aqui, ó, aí sobrou aqui as pontinhas pra gente tá amarrando no final. E agora aqui, pra segurar enquanto eu trabalho do outro lado, eu vou pegar meu prendedor aqui, meu biquinho de pato. Eu vou pôr aqui só pra segurar aqui, ó, pra não soltar minhas pérolas. E desse outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar meu outro fio de 30 centímetros de fio de silicone, certo? E eu vou fazer a mesma coisinha que eu fiz daquele lado, eu vou fazer aqui também. Vou passar aqui, ó, por dentro dessa abertura. Ó, tá vendo essa lateral aqui do meu búzio. Vou igualar novamente as minhas duas pontinhas, certo? Ó. Igualo as duas pontinhas dessa forma aqui. E vou passar novamente as 18 pérolas desse outro lado aqui também. Bem fácil, bem prático aí. Tá? Não tem segredo, é bem facinho aí. Tá? Como faz tempo que eu não trago aí passo a passo no fio de silicone, aí eu resolvi trazer, tá? Com o búzio que eu estou tendo aqui, não sei o que fazer com eles, tá bom? Então, aqui eu vou colocar até dar 18 novamente. Ó, gente. Então, já adiantei aqui do outro lado também, colocando mais 18 pérolas desse outro lado. E agora aqui, ó, vou pegar, ó, tô aqui com as duas pontinhas desse lado direito, vou pegar esse lado esquerdo aqui também. Já vou tirar esse prendedor aqui, porque aqui é só amarrar. Aqui não tem segredo, tá? A gente deixa sempre tudo bem justinho aí o nosso trabalho. E agora aqui é só amarrar. Lembrando que essa é uma pulseira para adulto, tá? Não é para criança. Se for fazer infantil, eu só diminuir a quantidade de pérolas. Então, aqui eu só vou amarrar, ó, com as duas pontinhas de cá, as duas de lá. Eu venho aqui, ó, e só vou dar aí, dou o primeiro nozinho, ó, passando assim, ó. Os dois, quatro fios juntos, ó, dou o primeiro nozinho aqui, eu não aperto por enquanto. Eu só aperto quando eu dar o segundo nozinho. Eu já vou dar o meu segundo nozinho. Ó, dei meu segundo nó, ó. E agora sim aqui eu posso estar apertando. Puxo bem, tá? Vi que tá bem apertadinho, ó, meu trabalho tá bem justinho, certo? Eu organizo pra ficar tudo bem certinho, bem bonitinho. Olha que bonitinho que fica. E agora aqui o que que eu vou fazer? Aí eu vou pegar somente um fio de cada lado. Porque aqui tem quatro fios. Pra não ficar muito nó, muito grosseiro. Aí eu pego assim, ó, um fio de cada lado, ó. E vou dar aí mais ou menos aí uns dois nozinhos aí de uma vez, certo? Ó, passo por dentro do mesmo elo. Dou um e já vou dar dois. Se você quiser cortar um fio de cada lado antes de fazer esse processo, é melhor pra não ficar estrovando, ó. Dei dois aqui de uma vez. Puxo aqui pra apertar bem, certo? Puxo todos os fios pra certificar de que tá bem apertado. Pronto. Agora aqui eu só vou esconder o meu nó. Então, se vocês não está confiante em deixar só com um nozinho aqui que vocês acham que vai arrebentar fácil, é só vir, gente, com a cola. Igual aqui, eu só tenho a cola até que bonde. Dá um pinguinho de cola aqui antes de esconder o nozinho. Então, vocês dão um pinguinho aqui de cola e escondem o nozinho que não vai soltar pro decreto mais, tá bom? Então, é bem fácil. Pra mim, no meu caso, igual eu sempre tô falando, nunca aconteceu de soltar, tá? Mas se um dia chegar a soltar, claro que eu vou mudar a minha forma aí de fazer. Mas, por enquanto, eu vou estar deixando dessa forma mesmo. Então, ó, aqui eu só vou puxar aqui pra tentar esconder o meu nó. Ó, escondi por dentro dessa cinco aqui. Ainda sobrou uma pontinha aqui, mas eu vou tentar esconder tudo. Tá? Deixar tudo bem escondidinho aqui. Ó, gente, então já consegui esconder aqui o nozinho, tá? Fui puxando com muito cuidado, já consegui esconder o nozinho, então, por dentro dessa pérola cinco aqui que eu falei pra vocês. Mas igual eu falei, se vocês quiserem pingar um pouquinho de cola, se não tá confiante, acho que o nozinho vai soltar, tá? Então, faça isso, tá bom? Aqui eu só corto agora o excesso de linha, ó, dos fios que sobrou, tá? E prontinho, já está pronto, ó, com o acabamento perfeito aí da nossa pulseira aí de búzio. Olha que bonitinho que ficou. Essa na cor branca, eu achei que ficou bem legal. Super combinou aí também com a cor do búzio, né? Que seria também aí na cor branquinha. Mas vocês podem estar usando a imaginação de vocês, igual eu falei em relação às cores aí, tá? Colocar toda coloridinha ou então fazendo uma cor só, igual eu fiz, que também vai ficar um luxo, vai ficar um arraso, tá bom? Olha o resultado que bonitinho que fica. Bem prático na hora de colocar também, ó. Na hora de colocar no braço, tá? Uma pulseira pra adulto, não fica apertada, tá? O acabamento ficou assim. Tá? Então, não tem segredo, tá bom? É bem facinho de fazer, bem prático. Aí, como eu fiz no fio de silicone, eu achei que fica bem mais prático também na hora de colocar no braço, tá bom? Mais uma ideia aí pra vocês que estão sem ideia de trabalhar com o búzio. Ou então, no lugar do búzio aí, na hora de fazer essa pulseira, vocês podem estar colocando outro tipo de decoração. Outro tipo de pingente aí no meio, tá? Que vai ficar legal também. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau.